Bom dia gente, tudo bem? Deus abençoe vocês. Padre Alessandro falando. Primeira vez que, acho que é a primeira, que eu faço uma transmissão ao vivo logo que eu acordo, se bem que já acordei faz tempo, mas ainda estou na cama. Bom, eu estou há quatro dias acamado por uma coisa muito besta. Pensa, saiu um furúnculo aqui nas minhas nádegas do lado direito. Pensa como eu estou sofrendo. Por que eu resolvi fazer essa transmissão ao vivo agora? Pelo seguinte, eu quero uma dica das minhas velhinhas, porque eu preciso fazer o programa hoje, e eu vou fazer, se Deus quiser. Mas eu quero as receitinhas das vovós aí pra... Veja, eu... Começou na... No sábado. Parecia uma espinhazinha, uma coisinha tão simples. E aí aquilo foi crescendo, crescendo. E pensa numa dor. Eu já havia... Vários amigos já haviam comentado que já tinha tido essa experiência, que era horrível. E resumindo, tomei uma benzetacil no sábado. No sábado não, domingo. Tomei a benzetacil no domingo, não melhorou. Ontem fui na médica e ela olhou e disse, padre, não tem nada pra fazer. Nós precisamos esperar inflamar. Enquanto não inflamar, não vazar o pus, não tem o que fazer. Na verdade, ele faz isso tudo sozinho. Caso, depois da inflamação, você não consiga, o pus não saia, aí o que tem que fazer? Aí o senhor tem que vir aqui, eu vou fazer uma pulsão. Falei, tá bom, doutor. Então eu vou ficar com dor. Ela, não. Pra dor, o senhor vai tomar essa medicação. Aí, resumindo. Estou tomando as medicações, estou tomando dois anti-inflamatórios, que é um... Onde é que tá? Tá aqui. Um bactrim. Vamos ver aqui, vamos ver. Isso. Bactrim. E... Meloxicam. E ela disse que quando estiver com muita dor, vou tomar o Tilex. Bom, resumindo. Nada tá resolvendo. Pensa como tá ruim. Tô dormindo de bunda virada pra cima toda noite. E aí, o que que acontece? Eu vou apelar pela receita das vovós. Porque... Bom, eu já coloquei, já fiz compressa de água morna várias vezes. Já fiz também compressa de... De inhame. Já fiz compressa de abóbora. Ontem à noite a minha mãe veio aqui e fez uma compressa de... Sabão com cinza. E alguma coisa a mais. E até agora, nada. Pensa. Mas que coisa chata. Eu tava conversando ontem com a Zélia. Eu falei, Zélia, amanhã no programa, eu vou dar uma dica. E a dica vai ser a seguinte. Quando você quiser desejar alguma coisa errada, alguma... Quando você quiser fazer alguma maldade pra alguém, só deseja o seguinte. Que você tenha um furúnculo. Porque pensa na coisa ruim. Eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Eu não tenho inimigo, graças a Deus. Mas não desejaria isso pra pior pessoa na face da Terra. Porque é muito ruim. E é incômodo. Por quê? Porque fica bem... Exatamente no lugar onde você senta. Então eu não consigo ficar sentado. Mas hoje eu vou fazer o programa. Até porque o programa hoje é muito especial. O programa hoje é... Um programa dedicado à Nossa Senhora Aparecida. Que vai ser... Cujo dia vamos celebrar amanhã. O Dia da Padroeira do Brasil. Então vocês não percam, tá bom? Bom, não sei como é que eu vou. Vou sentado meio de ladinho assim no meu carro. Colocar um travesseiro, alguma coisa assim. E eu vou fazer o programa, com a graça de Deus. Aí depois vocês coloquem nos comentários quais são as receitinhas das vovós aí. Elimina todas essas que eu já fiz porque não resolve. Uma que eu vou fazer agora, já pedi pra ir lá comprar, vai ser uma compressa com fumo. Dizem que é muito bom colocar fumo. Ou folha de fumo. Porque o fumo, ou a folha do fumo, ele puxa a inflamação. Não é isso? A médica me disse o seguinte. Padre, tem que inflamar. Não tem jeito. Porque está interno. Eu vou depois colocar uma foto pra vocês verem aqui, tá bom? Ela disse, tem que puxar a inflamação. Então ficar amarelo, ficar aquele pus e começar a vazar. Isso é um processo natural. Faz sozinho. E a pior notícia é que, segundo ela, Diz que isso demora de sete a dez dias. Eu só estou no quarto. Faltam seis ainda. Graças a Deus que eu não tenho show, né? Imagina se eu tivesse show. Estava lascado. Não aguento mais ficar aqui na cama. Aí eu levanto, vou um pouquinho ali. Na minha casa são dois pisos. Desço um pouquinho a escada, vou devagarzinho. Entro lá na capela pra rezar. Só que eu fico em pé. Ou eu fico em pé, ou eu fico deitado. Porque sentado é impossível. Ontem eu tentei começar a escrever o livro do Caminho de Santiago. Porque eu gravei vários áudios do Caminho, né? Quando eu fiz com o Tiago e com o Zoom. Porém, eu tentei sentar numa cadeira ali, fiz uma adaptação, coloquei um travesseiro. Mas incomodou demais, não consegui. Então, queria que vocês colocassem... Aqui tá... A Zelda tá dizendo que é pra colocar folha de pimenta com azeite que é bom. É, a Zélia foi ali na horta buscar a folha de pimenta, que falaram que era bom também. Enfim, eu tenho que colocar tudo isso pra poder ver o que... Pra tirar a infecção, né? Sair a infecção. Na verdade, o furúnculo é uma bactéria, né? Eu nunca tive isso. Vários colegas, amigos, já tiveram e disseram que era muito ruim. Eu não imaginava. É horrível, 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 horrível. Eu estou deitado aqui de lado, assim. Porque fica bem na minha nádega direita. E dizem que ainda... Ontem ainda a minha irmã esteve aqui e falou... Ah, a sorte sua que está bem na nádega, bem no meio da nádega. Imagina se estivesse na parte íntima. Ela falou que geralmente costuma dar nas partes íntimas, na genital mesmo, né? Eu tive um amigo, padre, que teve no ânus. E disse que ele teve que ir pro hospital. Ficou acho que 20 dias no hospital e tudo mais. É horrível. Deus me livre. Mas, enfim. Deixa eu agora levantar. Eu já tinha acordado de madrugada e levantei umas cinco vezes. Porque dói muito. Tomei o Tilex e nem o Tilex. Olha que Tilex é forte, hein? Nem o Tilex resolveu. Levantei umas quatro, cinco vezes. Agora vou tomar um banho. E descer ali tomar um café. E me preparar pra logo mais à tarde eu ir pro programa. Pior que eu tinha marcado um estúdio pra eu poder fazer no sábado à noite. Aí desmarquei. Pro domingo. Aí domingo não consegui. Aí ontem o maestro Saulo marcou o estúdio pra ontem à noite. Falei, maestro, não consigo. E tá marcado o estúdio pra hoje às 14 horas. Bom, mas o estúdio ainda é tranquilo. Porque eu vou ficar de pé, né? Eu vou cantar e a voz tá boa. Aliás, a Zé Leandrão comentou. É, Paty. Só o senhor ficar na cama e ficar em casa é só o senhor ficar doente mesmo. Pelo menos o senhor tá em casa tem quatro dias. Ela falou em oito anos que nós trabalhamos juntos, que eu trabalho com o senhor. Eu nunca vi o senhor cinco dias, quatro dias em casa. Pelo menos o senhor tá em casa. Mas eu não quero ficar em casa desse jeito, não. Eu gosto da saúde. Eu gosto da alegria. Eu gosto... Eu sou uma pessoa muito disposta. Eu sou imperativo. E para mim, um dos piores sofrimentos é ficar na cama. Mas, vamos lá. Vamos ver o que Deus quer com isso, né? Pelo menos rezar bastante eu tenho feito. Uma das coisas que mais faço quando venho pra cama, nessas ocasiões, é ler, rezar. Muito embora eu tenha que ficar de lado, tenha que ficar trocando de lado. E isso incomoda um pouco. Mas, vamos lá. Caramba, eu não imaginava que já teria quase mil pessoas aqui, 797 pessoas. Até porque eu nem avisei da live, né? Que Deus abençoe vocês, tá bom? Aliás, eu poderia rezar com vocês agora nesse momento, né? Vamos rezar juntos? Peraí. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Hoje quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Ser humilde, compreensivo, manso e prudente. Ver teus filhos por além das aparências como tu mesmo os vês, para poder apreciar a bondade de cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, para que todos que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua graça, Senhor, e fazes que durante este dia eu não te ofenda, mas te revele a todos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, degradados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando nesses vales de lágrimas. E após a advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus bendito, é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, para quem perguntou sempre, quem vive perguntando, quem é que dorme com o Padre, vou dizer para o Padre. Olha aqui, ó. Bom, primeiro, este travesseiro, que está escrito, seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir, porque fostes mais forte, e tivestes mais poder, que é, exatamente, o lema da minha ordenação. Vários, ah, dorme também comigo, este, este travesseiro, com a oração do anjo da guarda, que eu ganhei de uma pessoa muito especial, de Goiânia, ó, que lindo. Ah, e outro, um, dois, três, quatro, cinco travesseiros, ó, esses são os que dormem comigo, tá bom? Jesus Cristo, Nossa Senhora, que está ali, e eu. Ah, Deus abençoe, até logo mais. Quero ver depois aqui nos comentários, quais são as dicas que vocês vão me dar, tá bom? Eu vou postar a foto de como é que está. Ah, não posso mostrar aqui, porque não é legal, mas eu vou colocar a foto, tá bom? Um abraço, um beijo, Deus abençoe vocês. Ah, Deus abençoe vocês.